Olá, tudo bem? Aqui é a Letícia Chocolates de volta para mais um vídeo. Hoje o cenário aqui está um pouquinho diferente. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu me mudei, então ainda estou ajeitando o meu cantinho para gravar. Hoje está aqui adaptado, mas espero muito que vocês gostem desse vídeo. Vocês me pediram muito lá no Instagram para me trazer um vídeo utilizando essa placa boleadora. Eu gostei bastante dessa placa, ela tem três tamanhos diferentes na mesma placa, então não precisa estar comprando aí vários tipos de tamanhos de placa. Essa placa é da Copos Bolha, eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês têm desconto para estar comprando essa placa. Essa placa, ela porciona 10 gramas, 13 gramas e 17 gramas, então achei muito interessante por isso. Hoje eu vou fazer o brigadeiro utilizando e aí eu vou falar para vocês os pontos positivos dela, pontos negativos, se eu gostei, se eu não gostei. E também vou utilizar esses sprinkles aqui da Alessandra, eu vou deixar o contato aqui embaixo também na descrição do vídeo. E falando no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Se você não me segue, comece a me seguir lá. Eu sempre estou postando dicas legais para vocês, então para não perder, comece a me seguir lá no Instagram. Então chega de conversa e bora lá para a receita. Então vamos começar a fazer o brigadeiro para testar a placa boleadora. Aqui eu já acrescentei uma caixinha de leite condensado, já coloquei aqui para facilitar, estou utilizando essa caixinha. Eu tenho 20 gramas de manteiga, de preferência manteiga sem sal. E aqui tenho 140 gramas de chocolate, chocolate nobre. O chocolate que eu estou utilizando é esse da Melk, maravilhoso por sinal. Não tenho chocolate nobre? Posso fazer com chocolate em pó? Pode. Daí você acrescenta aqui cerca de umas 30 gramas de cacau em pó. Agora eu vou acender o fogo. E vou mexer. Vocês devem estar se perguntando o porquê de eu não ter colocado creme de leite. Aqui para mim utilizar a placa boleadora, eu não vou acrescentar o creme de leite. Aqui eu já estou utilizando duas fontes de gordura, que é o chocolate nobre mais a manteiga. Então acrescentando o creme de leite seria uma terceira fonte de gordura. Mas como já estou utilizando os dois, não há necessidade. Porque eu teria que ficar mais tempo mexendo até dar o ponto. E a cremosidade eu já consigo aqui com esses ingredientes. E agora eu vou mexer até chegar no ponto. Hoje eu vou dar uma dica aí também legal, diferente para vocês. De como chegar a esse ponto mais exato, né? Que às vezes a gente fala, ai, ponto em bloco. Ponto que faz assim, né? Com a espátula. Que é o caminho, né? Eles super dão certo também. Mas hoje eu vou ensinar a vocês num método diferente. Que será com a temperatura. Eu vou utilizar o termômetro. Esse é um termômetro digital, mas pode estar utilizando também aí um termômetro de espeto. Aqui, ó, começou a pegar fervura no brigadeiro. Continuo aí mexendo. Vou marcar aqui quantos minutos ele vai levar para chegar ao ponto, certo? Até aqui o momento já faz seis minutos que eu estou mexendo. Agora ele pegou fervura. E agora eu vou contar quantos minutos ele irá levar para chegar ao ponto. Ó, tá vendo? Ele já tá soltando a panela. E olha só esse brigadeiro. Que brigadeiro bonito. Um brigadeiro lisinho, ó. Não tem pelotinhas. Textura maravilhosa. O chocolate nobre no brigadeiro faz toda a diferença. Ele deixa um brilho, uma cremosidade que não tem igual. E aqui, vou pegar aqui uma colher. E agora eu vou mostrar esse ponto para vocês. Não vou medir direto na panela e nem na espátula, porque já tá muito quente, ó. 97 graus. Eu vou deixar mais um pouco. Então, tem que tomar cuidado também nessa hora de medir a temperatura e não medir numa temperatura errada, tá? Ó, temperatura de 102 graus. Daqui por diante, já tá numa temperatura boa para um brigadeiro de enrolar. Com essa temperatura de 102 graus, eu já consigo estar enrolando esse brigadeiro. Eu vou deixar só mais um pouquinho, certo? Ó, 103 graus, eu já vou apagar o fogo, tá? Porque eu tenho medo que ele fica aí muito puxa. Então, 103 já está ótimo, já. Você já consegue estar enrolando esse brigadeiro. Então, temperatura de brigadeiro de enrolar, de 103 a 105. Mas, como eu coloquei o chocolate nobre aqui, com 103 eu já consigo enrolar tranquilamente esse brigadeiro. Já apaguei o fogo e demorei cerca de 4 minutos mexendo, tá? Ó, eu apaguei o fogo, mas eu continuo ainda mexendo a minha panela. Olha que brigadeiro bonito. Bem lisinho. Olha a textura. Peguei aqui o prato. Pegar o plástico filme. Então, pode ser aqueles saquinhos também de congelar. E agora, eu vou colocar o meu brigadeiro. Vou envolver aqui a massinha do meu brigadeiro. Aqui, ó, no plástico filme. Envolvo, deixo bem certinho. Bonitinho. E vou deixar ele esfriando, assim, em temperatura ambiente mesmo. Posso colocar na geladeira? Pode. Só que quando você guarda ele na geladeira, ele tende a cristalizar um pouquinho. Então, eu vou deixar em temperatura ambiente mesmo. Vou deixar em cima de uma pedra. Ó, coloquei aqui. Vou virar aqui. Pra não cuidar, porque ele ainda tá quente. Muito quente. Ó, vou deixar ele aqui em cima da minha pedra esfriando, certo? Depois que ele esfriar, eu venho aqui finalizar o vídeo. Aqui a minha massa de brigadeiro já esfriou. Olha só como ela tá bem firminha. Vou abrir aqui e tirar esse plástico. Ó, o segredo do brigadeiro não grudar é esse, ó. Tá vendo? Ele já nem gruda no plástico. Ó, não sai nem uma sujeirinha. Aqui o ideal era que eu tivesse com luvas. Não assim matéria de higiene. Porque como eu já expliquei pra vocês, não é uma regra usar luva na confeitaria. Ó, tirei aqui do plástico. E agora, chovando essa massa. Tá vendo que esse brigadeiro não gruda nas minhas mãos? Ó. Agora eu vou fazer um quadradinho dele. Aqui é a minha placa boleadora. Lembrando que essa placa boleadora, ela tem três tamanhos. Ó. Aqui é um tamanho, aqui é outro e aqui é outro. O interessante dessa placa é que ela já vem com os três tamanhos. Tanto que está escrito aqui, ó. Porciona aproximadamente 10 gramas, 13 gramas e 17 gramas. Então, você escolhe o tamanho do brigadeiro que você quer fazer. Então, eu vou fazer desses maiores. Cortar aqui um pedaço. Deixa eu ver. Mais ou menos, um tanto assim. Vou colocar aqui. Um cacho. Ó, faço movimentos de vai e vem. Ó, tá vindo. Já saiu aqui certinho. Daí, eu venho, vou tirar, ó, aqui de ladinho. Olha só. Aqui, eu não passei nada na minha forma. Aqui é a... É o ponto mesmo do meu brigadeiro. Ele tem que estar nesse ponto pra dar certo. Tá vendo? Que não gruda nas mãos. Ó, aqui eu tento colocar bem aqui na pontinha. Tá vendo? E vou colocar aqui, esse outro. Fazer só dois. Ó, eu venho encaixando. E faço movimentos de vai e vem. Deixa eu colocar mais pra cá. Olha só. Essas aqui são as sobras, tá vendo? Descarto aqui. E olha só como sai perfeitinho já o meu brigadeiro. Aqui, ó, da forma que está, só jogar no granulado. Ó, aqui saiu mais outro. Já sai redondinho. Pra ele sair redondinho dessa maneira, ele tem que estar nesse ponto que eu ensinei pra vocês. Certo? Vou pegar um prato aqui, já com o granulado. O granulado que eu vou utilizar é esse, da Granulê. É o Granulê da Melk. E vou jogar aqui. Opa. E vou jogar aqui. Na verdade, eu não preciso nem enrolar esse brigadeiro pra jogar aqui. Porque depois que eu for passar aqui no confeito, eu vou enrolar esse brigadeiro, certo? Então, eu venho aqui, aí eu vou passando no granulado. Ó, vou fazer novamente. Aí, vou pesar também pra vocês verem, certo? Ó, vem bem aqui no cantinho, tá vendo? Pra ter um descarte pequeno. Coloca assim, ó, um longe do outro. Venho aqui com a minha placa, aperto, ó, e faço movimento de vai e vem. Ó, tá vendo? Eu vou pesar esse brigadeiro. Como esse lado, eles falam que dá aproximadamente 17 gramas, vamos ver se dá. Ó, 16 gramas. 17 gramas. Ó, 16 gramas. 16 gramas. Agora, esses aqui são descarte. Então, ó, a placa aqui, aprovadíssima. Gostei demais. E bom que tem três tamanhos, né? Não precisa comprar aí várias placas boleadoras. E aqui, eu vou passar os granulados. E vou fazer uma decoraçãozinha aí pra vocês, certo? E olha aqui, que brigadeiro mais perfeitinho, ó. Bem redondinho, bem bonitinho. Vai ficar firme, você não vai colocar ele na forma e vai abrir. Então, ó, muita perfeição nesse brigadeiro. Deixa eu dar uma mordidinha aqui pra vocês verem como ele ficou. Olha só. Muito, muito gostoso. Ele fica bem firme, ó. Porém, ele ainda tem a cremosidade dentro dele. Ó, já terminei aqui de porcionar todos eles. Olha a minha forma. Sai limpinha. Não ficou nada grudado. Super aprovado esse aparelhinho. Ó, lembrando que aqui, ó, tem o lado certo. Não pode vir de qualquer lado assim, ó. Assim ele encaixa. Porém, vai dar errado, tá? Então, ele já vem escrito certinho, ó. Esquerda com esquerda, direita com direita. Então, eu achei muito perfeito. Fora que já saem as bolinhas praticamente já perfeitas. Aqui eu fiz uma decoração. Eu apenas peguei aqui os sprinkles e coloquei aqui em cima. Eu não colei, mas pode vir com um pinguinho de chocolate e colar aqui em cima. Esses são os sprinkles da Alessandra. Um mais lindo que o outro. Olha só esse aqui que legal. I love you. Tem um monte. Bem legal. Ó, bem sortido. Esse aqui é do Flox. Bem bonitinho, que são esses aqui. Daí tem esse daqui também. Ó, tem aqui os corset, um monte de coisinha legal. E esse outro aqui também. Todos são da coleção especial do Dia dos Namorados. E meus brigadeiros já estão aqui prontinhos. Esse é o resultado final dos brigadeiros. Olha esses sprinkles. Um mais lindo que o outro. Dá pra fazer caixinhas de brigadeiro temático, ó. Para o Dia dos Namorados. Fiquei simplesmente apaixonada por eles. E a placa boleadora super mega aprovada. Eu não coloquei os brigadeiros nas forminhas, porque eu fui procurar e não tinha as forminhas. Mas aqui ó, já deu pra vocês terem uma ideia. Eu vou pesar agora eles já prontinho pra vocês terem uma base, né? Porque da massa deu uma variação de 15, de 15 não, de 16 a 17 gramas. Então, eles cumprem aí com o peso oferecido. Agora eu vou pegar um aqui e vou pesar. Ó, ele prontinho. 21 gramas. Deixa eu pegar outro. Ó, 21 gramas. Então, esses brigadeiros, vocês podem estar vendendo aí por 20 gramas, certo? A validade desse brigadeiro é em torno aí de uns 3 a 5 dias. Eles não vão estragar, mas eu digo assim, conforme o tempo, né? Que ele ficar aqui em exposição, ele vai cristalizar. Mas ó, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Agora, tchau. Até o próximo vídeo.